Ele falou assim, é o seguinte, você entrou, agora você vai marcar a pressão, vai fazer a fumaça para que não deixe o nosso zagueiro sair jogando. Na hora que eles pegarem na bola, vai em cima, não deixe sair jogando, deixe eles chutarem a bola para frente, voltar para o goleiro, mas não deixe ele jogar. Obrigado.